Segundo a OMS, em 2017, o consumo do álcool aumentou 43,5% no Brasil em 10 anos. E essa é uma das três principais causas de morte entre os jovens de 15 a 24 anos. Com o intuito de prevenir os jovens desde o período escolar a não ingerir a bebida, o médico-psiquiatra Braulio Escobar ministrou uma palestra na Escola Municipal Martinho Alves dos Santos. O evento é um seminário de cumprimento da Lei nº 3075, de 2007. Organizado pelo Conselho Municipal de Segurança de Tubarão. As palestras vão ocorrer até dia 28 de novembro em postos da comunidade da cidade. O próximo encontro é no posto de saúde do bairro Monte Castelo, na terça-feira, dia 13.